Olá, Cassiano Bittencourt pelo Básico da Bolsa. Hoje para falar o que é o Ibovespa, ou seja, o índice da Bovespa. O Ibovespa nada mais é do que uma carteira teórica, ou seja, não tem aquela carteira de fato comprada de ativos em nenhum lugar, é apenas um acompanhamento de um conjunto de ativos financeiros, no caso ações, e a gente já viu esses conceitos anteriormente, que busca ser o quê? Busca ser representativa do mercado de ações brasileiro. Então, assim como a gente tem o PIB, que é um representativo, é uma proxy, é uma aproximação do crescimento econômico no Brasil, do produto interno bruto, a gente tem a mesma coisa ali no Ibovespa, que é uma proxy do mercado de ações brasileiro. Então, a gente tem ali a seleção dos ativos de acordo com critérios pré-definidos, e aí entre esses critérios, para a gente ter uma noção do que é percebido como representativo do mercado financeiro, a gente tem ali que a empresa tem que ter uma certa saúde financeira, ela não pode ter recuperação judicial para participar desse índice, o preço da ação tem que ser acima de R$1,00, então não pode ser PN Stock, que são aquelas ações extremamente especulativas, que a gente vai trabalhar mais à frente, que ficam ali com o preço abaixo de R$1,00, oscilando muito forte. Tem que ser ações com volume representativo, ou seja, tem que ser ações que de fato sejam aí negociadas com frequência, tendo aí um valor relevante, porque daí a precificação é recente, logo a precificação definida ali pelo mercado recente, mostra que de fato a empresa está num valor justo de acordo com os últimos negócios, e ali no meio a gente tem vários outros critérios pré-definidos. A oscilação do Ibovespa, que é justamente a parte que se vê ali, nada mais é do que a consequência da oscilação das ações mais relevantes do mercado brasileiro, que é definida pela oscilação da percepção desses ativos que são considerados o relevante de acordo com as regras da Ibovespa, pelo mercado, ou seja, o mercado muda a percepção daqueles ativos, o conjunto daqueles ativos é medido pelo Ibovespa, e daí a gente tem uma noção de como é que está sendo visto, a gente tem uma noção de uma estimativa de como é que está andando o mercado financeiro, o mercado de ações no Brasil. Mas aí você me pergunta, e o número, Cassiano? É aquele número lá que está batendo agora em 97 mil, o que é aquilo? Qualquer coisa que seja mensurável através de número, a gente pode atrelar um número a qualquer tipo de coisa que tenha qualquer tipo de evolução, certo? Então assim, a gente vê ali o clima, a gente tem como atrelar um número ao clima e aí ver a oscilação desse número com o tempo. Ali é a mesma coisa, em 1968 foi atrelado a esse índice recém-criado, o número arbitrário de 100, e esse número, a intenção dele era simplesmente marcar o início para justamente ter uma base de onde olhar a oscilação. Então hoje, se a gente comparar com a medida de aproximadamente 50 anos atrás, em 1968, a gente vê que naquela época ele tinha ali um número de 100, hoje ele está em 97 mil pontos esse índice, o que significa que nesse período de aproximadamente 50 anos, a gente viu aí o quê? O mercado brasileiro crescer, o mercado de ações brasileiro, o representativo, a proxy do mercado brasileiro, crescer 970 vezes de 100, do valor de 100 arbitrário para 97 mil. Então aquele 100, aquele número ali é só, na verdade, uma referência para a gente poder ter essa noção de como é que está a evolução. Por hoje eu fico por aqui, eu só gostaria que vocês gravassem que o Ibovespa é uma carteira teórica que busca ser o representativo do mercado de ações brasileiros. Eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Até amanhã.